O PT intensificou os ataques a Roberto Campos Neto e o comparou aos responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro. Em texto publicado em seu site oficial, o partido chamou Campos Neto de lacaio e capacho do capital financeiro por defender a terceirização da gestão de reservas brasileiras. Segundo o texto, vou abrir aspas, O presidente do Banco Central está envolvido até o pescoço em um ataque contra o Brasil tão grave quanto a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, eu fecho aspas. Vamos girar com os nossos comentaristas, um minutinho para o José Maria Trindade. Zé, como você analisou essa comparação nesse texto do PT? Evidentemente, no mínimo, um grande exagero e um ódio descabido contra o presidente do Banco Central que está consertando e garantindo o Brasil. Se ele não tivesse tomado lá atrás cuidados, que não é só juros, não é só juros. A gestão da moeda brasileira não se resume a isso. Existem outros cuidados, inclusive cambiais, e postura de fiscalização de bancos e de mercado, assim por diante. O Campos Neto está dando um show, mas são as regras, são as regras. Me dizem aqui, imagine se o Lula, depois do Campos Neto, sair, nomeia a Dilma. Ela terá mandato para o próximo presidente. Que entre o presidente aí, que seja um ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ter que conviver com a Dilma. São as regras. É errado fazer isso, é jogar contra o próprio patrimônio. O ministro da Fazenda tinha o dever, a obrigação de se entender tecnicamente com o presidente do Banco Central. Seria o mínimo. Agora, Cristiano Beraldo, 45 segundos. Beraldo, eu queria também a sua análise acerca desse texto publicado no site do PT. Coisa de gente desqualificada, que quer reduzir o debate público a esse tipo de ofensa, de agressão. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Isso revela muito mais sobre o próprio PT e seus representantes do que alguma coisa em relação ao trabalho do presidente do Banco Central, que está ali, firme e forte, apesar desses ataques baixos do PT e do governo. Mota, também para fechar, 45 segundos, por favor. Roberto Campos Neto é considerado um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. O seu trabalho foi fundamental para que no ano passado o Brasil tivesse inflação menor do que dos Estados Unidos e da Europa e crescimento maior que o da China.